Ailei Selassia! Pela manhã eu vi Brilhar a luz do sol na pele do tambor E vi ali muitas mensagens Ó minha irmã, senti no peito uma forte dor Lembrei de ti, ai que sonho Amor e música pra curar Amor e música pra curar O vento sopra em que chega E leva toda dor embora Já me acho que ele me cura Me arranca angustia do peito Já alimenta o que tem fome E dá coragem ao que tem medo Eu vi, irmão Eu vi os raios do sol passando por entre as grades Aquilo que o homem comum não pode fazer Iluminando e aquecendo com a verdade Esclarecendo minha mente pra eu ver A pabilônia dominando as cidades Irmãos matando os semelhantes pelo poder A vaidade contra a simplicidade Con essa roupa Você precisa mudar Você precisa mudar Você precisa viajar E conhece a terra Você precisa viajar para aprender Você precisa mudar Você precisa mudar Você precisa mudar Você precisa amar E contemplar a luna Pela manhã eu vi Brilhar a luz do sol na pele do tambor E vi ali muitas mensagens Ó minha irmã, senti no peito uma forte dor Em vez de ti, ai que saudade Eu vi, eu vi, eu vi Quem soube o mal África aqui A luz sobre as trevas E a oxua Eu vi O ser de luz me libertar detrás das graças Aquilo que o homem sem fé não pode ver E a mentira guerrear contra a verdade E a humildade do amor prevalecer E a caridade derrotar a maldade Eu vi A coragem do sacrifício vencedor Eu vi Eu vi Eu vi a morte ser vencida pela vida Eu vi E vi a plena soberania do amor Eu vi a plena soberania do amor Eu vi a plena soberania do amor É tempo É tempo de plantar e devolher É tempo de cantar e devolher É tempo de plantar e devolher É tempo de plantar aquilo Aquilo que plantarem, veja bem, veja bem Aquilo que plantarem, preste atenção Aquilo que plantarem, olha o que planta Amor e música pra curar Amor e música pra curar O vento sopra, enfim chega E leva toda a dor embora E da minha sujeira e mil cura E arranca a angústia do peito Te alimenta o que tem fome E da coragem ao que tem medo Amor e música pra curar Amor e música pra curar O vento sopra, ele chega E leva toda a dor embora Já me ajuda, ele me cura E arranca a angústia do peito De alimenta o que tem fome E da coragem ao que tem medo Amor e música pra curar Amor e música pra curar